Peço licença aqui para apresentar a próxima banda, na verdade não só apresentar, peço licença aqui para fazer uma declaração de amor. Na verdade é uma declaração de poliamor. Na verdade hoje completamos o ano de imprudentes. Nesse ano a gente viveu muita coisa, muita coisa intensamente. Acho que mesmo depois de velhos, nesse ano a gente viveu mais coisa, acho que muita gente que está aí viveu em toda a sua vida. Certamente Hendrix e Joplin estariam orgulhosos de nós. Casamos, engravidamos e vamos ter um mascote. Em breve teremos um mascote. Estão felizes pra caramba com isso, né? E hoje nessa ideia aqui não é tocar bonitinho, a gente veio aqui para se divertir. A gente vai se divertir pra cacete hoje aqui, a ideia é essa. Cheguem aí meus queridos, Flávio, Gene, Rodrigo, Mari, eu amo vocês. Eu te amo a você também. Viva o poliamor, viva a Rio Música, viva o Miguel. Então esse show hoje é dedicado ao Miguel. Então senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu anuncio para vocês a próxima atração. Os Imprudentes. Rádio, viva o Brasil. Rádio, viva o Brasil. Rádio, viva o Brasil. She told you She told you she loved you Much more than I did But I know that she left you And you swear you just don't know why But you know honey I'll always, always be around If you ever want me to grow, baby Grow, baby Grow, baby Are you welcome back home? Don't you know, baby Ain't nobody gonna love you The way I try to do Oh, take all your pain And your heartache too But if you need me You know that I'll always be around If you ever want me Then cry, baby Cry, baby Cry, baby Daddy, like you always seem to do When you walk around the world, baby Instead of trying to look for the other road You might find out later that they wrote a land in Detroit Honey, they're rolling in my nan in Kathmandu You can go all around the world, babe Trying to find something to do with your life But you only gotta do one thing well You only gotta do one thing well to make it in this world, babe You got a woman waiting for you there, babe All you gotta do is be a good man One time to one woman And that'll be the end of the road, babe I know you got more tears to share, babe Come on, come on, come on And run, baby Run, baby Run, baby Daddy, like you always seem to do Why don't you come home Do you want me now? Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby 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 Baby